Na fábrica entre o voo e o experimento é ciência a brincar. Olá, Miguel e Sofia. Olá, Marta. Já estão a brincar com ciência por trás de pesos, massas, portas e roldanas? É verdade. Hoje vamos divertir-nos com física. É verdade. E por falar nisso, Miguel, consegues levantar aí esse saco? Este. Deixa eu ver. Ai, é bem pesada. Neste saco, para eu conseguir levantar, estou a fazer uma força de baixo para cima, exatamente igual ao peso do saco. E se usasses uma roldana simples fixa? Prendias uma corda aqui no saco e esta iria dar a volta por uma roda fixa. Ajudava-te a levantar o saco mais facilmente. Ajudava, mas a força que tinha de fazer era exatamente igual à que fiz no saco. Só que era mais prático, porque fazia a força de cima para baixo. E até podia utilizar a força da gravidade, ou seja, o meu peso, para me ajudar. Mas ainda há roldanas mais complexas e melhores. Mais práticas. Faz-se menos esforço para elevar as coisas. Como, por exemplo, estas três. Temos três sacos com a mesma massa, mais ou menos 30 kg. E agora eu proponho que cada um de nós puxe a corda de uma roldana diferente. E vamos testar qual é que é mais fácil de levantar. É muito melhor. É bom. Neste primeiro caso, temos uma roldana fixa lá em cima e uma roldana móvel aqui em baixo. Para conseguir elevar o saco, tenho de fazer a força duas vezes mais pequena do que o peso do saco. Deixa eu experimentar. É muito mais fácil. No meu caso, temos duas roldanas fixas e duas roldanas móveis. Para elevar o saco com a mesma massa, tenho de fazer agora um quarto da força. Ou seja, uma força quatro vezes menor que o peso. Assim. Ainda é mais fácil que no primeiro caso. E eu tenho três roldanas fixas e três roldanas móveis. Só preciso fazer a sexta parte da força. Uma força seis vezes menor que o peso do saco. Por isso, é a melhor de todas, é a mais prática e é facílimo. Ganhei-vos. Ganhaste mesmo. Essa é muito mais fácil. Nas três experiências, se repararam, com o aumento do número de roldanas, também aumenta a facilidade com que elevamos cada saco. Mas também temos que puxar a maior quantidade de corda. Verdade, Marta? Verdade. As roldanas são dispositivos mecânicos que ajudam as pessoas nos seus trabalhos. Ajudam a poupar energia, porque temos que fazer menos força para elevar o mesmo objeto. Agora já sabes. É em casa, quando precisares de levar objetos pesados. Roldanas. Exatamente. Mesmo sendo pequenita, como a Marta. Comidos, eu consigo levantar esse saco. Está aqui comigo? Então vai. Olha. Brinca também com pesos, massas, forças e roldanas aí em casa. Até à próxima. Até a próxima. E não quero esta. Esta é muito mais pesada. Troca, troca. Vamos ver a tua. Esta é muito mais fácil. Esta é muito mais fácil. Volta à minha. Volta à minha, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.